Oi, gente! Tô prontinha pra viajar. Só falta passar um batonzinho. Gente, hoje fiz muito calor durante o dia. Ai, trabalhei o dia inteiro dentro dessa casa. Mexi com a coisa, resolvi outra. Ai, mas dei conta. Deu um chuvão aqui. Ó, gente, como tá muito calor, eu vou com essa bermuda de linho. Vou com essa blusa, ela é bem fresquinha, né? E vou, não vou de tênis não, vou com essa sandália, bem simplesinha, ó. Bem fresquinha, fresquinha, né? Boa pra viajar. Então, isso, gente, vamos ver como é que tá aqui fora. Nossa, mas lavou, que lavou mesmo. Ó, ó. Esse molhou aqui. Molhou pouco. Molhou até as cadeiras, ó. Ó, molha tudo, que é chuva de vento, né? Vou elas pra cá. Ó. Vai entrar rápido, tá na hora de eu sair. Vou chamar o... Vou chamar o Uber. E isso, gente. Pelo menos, lavou aquela poeira, lavou. Nossa, o problema dessas tempestades, assim, é perigoso, né, gente? Então, é isso, ó. Tô pronta pra viajar. Vocês aguardem aí. Deus vai abençoar que eu vou gravar bastante vídeo lá. Tô indo pra praia, gente. Olha isso, ficou bem ligadinho, ó. Ah, o negócio azul aqui em cima, né? Passar um botãozinho ali. Então, é isso, gente. Tô indo.